Olá, começamos com uma ótima notícia. Uma reportagem especial exibida no Direito Meu, Direito Seu, foi a vencedora do prêmio de jornalismo da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal. Você já sabe como funciona uma Câmara de Arbitragem? Não perca, vamos mostrar como ela é usada para resolver conflitos entre empresas e órgãos públicos. Outro assunto do programa é a pedofilia, que é classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Entenda a diferença entre o comportamento do pedófilo e do abusador. E mais, você vai conhecer algumas práticas simples de sustentabilidade que garantem um meio ambiente muito mais saudável. Agora você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Poliana Rezende, está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. A coordenadoria de rádio e TV do Superior Tribunal de Justiça foi a vencedora do Prêmio de Jornalismo da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal. O primeiro prêmio do programa Direito Meu, Direito Seu. A reportagem exibida no programa Direito Meu, Direito Seu ganhou o primeiro lugar da categoria TV e mostrou a atuação da Defensoria Pública em ações individuais e coletivas. Patrícia veio até esse núcleo da Defensoria Pública que fica bem no centro de Brasília. Saiu daqui cheia de esperança, com um sorriso de orelha a orelha. Em menos de um mês, já estava com remédio. Quando isso acontecer, a Defensoria Pública vai elaborar a ação judicial da Mayara e intermediar com o Estado a garantia do acesso dos filhos dela à creche e à educação. O programa Direito Meu, Direito Seu presta serviço ao cidadão com informações claras e educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito ao alcance de todos. O Brasil tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo. 95% dos procedimentos e cirurgias são feitos com recursos públicos. A equipe do STJ recebeu o prêmio do representante da ADEP-DF, Eduardo Bechepeschi. A reportagem concorreu com a TV Globo e Rede Record. A segunda edição do prêmio teve indicações nas categorias de rádio, TV e internet de todo o país. Você sabia que qualquer conflito empresarial pode ser resolvido por meio da arbitragem? E mais, com a nova lei ela se aplica também ao setor público. Conheça agora os benefícios que a arbitragem garante às empresas e aos órgãos do governo. Valdemir tem uma pequena empresa que faz obras como asfaltar ruas e presta serviços para governos e prefeituras. Mas já tomou pelo menos quatro calotes. Em um deles, está há dois anos esperando para receber 160 mil reais. Quando você leva calote, você volta lá atrás. Você tem que reduzir o quadro de trabalhadores, você tem que reduzir os investimentos, você tem que repensar a empresa, porque você perde toda a expectativa, a programação de investimento, de produção. Você perde. Mas no caso da empresa do Valdemir, como seria possível resolver esse prejuízo? Todo mundo sabe que é sempre muito difícil agradar os dois lados envolvidos numa disputa. O exemplo clássico é o árbitro de uma partida de futebol. Quando o assunto é a paixão nacional, então, quem perde geralmente reclama e sai falando muito mal. É quase normal culpar o juiz. Mas quando a coisa acontece longe das quatro linhas, e no campo dos negócios, por exemplo, existe uma maneira moderna e que tem se mostrado muito eficiente para resolver conflitos, capaz de agradar até mesmo quem sai perdendo. Ela se chama Câmara de Arbitragem. A Câmara de Arbitragem é um órgão privado organizado pela própria sociedade e que tem o poder jurídico, estipulado pela Lei 9.307, de 1996. Ela é usada como um meio extrajudicial para resolver com muito mais rapidez situações como a do empresário Valdemir, que não recebeu pagamento por um serviço que prestou. A lei determina que a prática deve proporcionar igualdade entre as partes envolvidas e oportunidade para que todos possam se defender. Qualquer pessoa pode ser árbitro, desde que seja maior de 18 anos, esteja mentalmente saudável e tenha a confiança das duas partes envolvidas na disputa. Parece pouco, mas é o suficiente. Na verdade, o que a lei está fazendo é entregando ao cidadão o direito de preencher os requisitos que ele quiser, porque ele vai fazer a escolha dos artes, então ele vai preencher os requisitos. Se eu quero um cara mais qualificado, que tenha pós-graduação, mestrado, doutorado, ou não, uma pessoa mais da vida, com mais experiência de vida, que tenha vivido muitas coisas e tenha a sabedoria de saber decidir com equilíbrio, com ponderação, ele tem à sua mão as condições de escolher o árbitro que quiser. Um árbitro é escolhido pelos dois lados em comum acordo. Ele precisa ter aptidão para julgar bem e tomar uma decisão, e não é obrigado a ter conhecimento técnico sobre o assunto que está em disputa, como explica o ministro aposentado do STJ, Cláudio Santos. Mas, obviamente, que se houver necessidade e o árbitro tiver um conhecimento específico, tanto melhor. É o caso, por exemplo, da Constituição Civil. Em geral, como árbitro, eu tenho atuado em alguns casos, mas não posso dispensar uma prova técnica, que é a prova pericial, feita por quem? Por engenheiros. Claro, dessa prova técnica se tira as conclusões para o julgamento, aplicando a lei. Óbvio. Então, há necessidade não só de conhecimento específico, como também de um conhecimento razoável da lei. Para este especialista, a arbitragem oferece duas garantias. Uma decisão com embasamento técnico e a rapidez de um acordo. Um caminho mais celere, um caminho mais econômico, um caminho menos aflitivo para resolver seus problemas. E um caminho mais especializado também, porque ao escolher a arbitragem, pode estar escolhendo especialistas para decidir o conflito, de acordo com o tema que esteja em discussão. Além de tomar aquele calote de 160 mil reais, o Valdemir teve um outro problema. Comprou um equipamento com defeito. A justiça levou 10 anos para resolver. Por isso, ele apelou para a arbitragem. E não parou aí. Já usou a prática em outros oito casos. Porque existem peritos profissionais, árbitros profissionais, conhecedores da causa. No judiciário, você precisa, o juiz precisa, ele desconhece a causa e ele precisa nomear um perito, que também, às vezes, não conhece da causa. Então, se corre o risco, a ver, dá até uma sentença com um grau de conhecimento mais baixo. E aí, por isso que cabe estando de recurso. Na arbitragem, não. Se for na área de construção civil, nós vamos ter um mestre de obra como árbitro, vamos ter um engenheiro como árbitro. Pessoas que conhecem, que chegam e olham e já têm na cabeça onde está a falha. Em julho deste ano, entrou em vigor a nova lei da arbitragem. E a novidade é que ela passou a valer também para os órgãos do governo. A administração pública, seja a direta ou a indireta, pode usar o caminho de arbitragem em qualquer nível de governo. Isso já traz uma vantagem imediata. Como, por exemplo, aquela obra pública, que parou aí por alguma irregularidade, não vai mais precisar passar anos abandonada, se deteriorando, para ser retomada. Nada mais incomoda o cidadão do que ele ver que, de um mandato para outro, de um governante para outro, ficam obras inacabadas e discussões intermináveis na justiça em decorrência daquelas obras. E isso incomoda profundamente, porque você vê que é o dinheiro público que está sendo deteriorado naquelas obras, naquelas grandes construções e que ficam esperando um desfecho na justiça que, às vezes, levam décadas para acontecer e tudo aquilo se perdeu. Uma mudança importante para quem está sempre fazendo serviços para o governo. Então, o pequeno empresário, geralmente, ele nem conhece bons advogados e ele tem medo de entrar no escritório, porque é muito caro. Às vezes, o que acontece? Você vai recorrer a um escritório de nome para receber 10 mil reais e vai gastar 5 de honorários, mas, de repente, quando você receber, virou em nada. O valor de uma arbitragem é variável e é calculado considerando a soma de 3 custos. O do registro ou taxa administrativa, o do processo e o honorário do árbitro. A lei diz que as partes podem determinar o tempo em que o caso será resolvido. Se não definirem um prazo, ele será de até 6 meses. E, se não for cumprido, o árbitro será notificado pelas partes para que dê a decisão em 10 dias, podendo perder o poder concedido pelos envolvidos e ser responsabilizado civilmente caso não cumpra esse prazo. Se uma das partes não cumprir a sentença de um árbitro, o caso vai parar na justiça. Mas, segundo dados das câmaras de arbitragem, as sentenças são cumpridas em mais de 90% das vezes. Valdemir resolveu tantos conflitos nas câmaras de arbitragem que adivinha? Me tornei árbitro por isso. Eu achei que era uma grande coisa. E eu, de vez em quando, tenho ajudado os pequenos empresários. Numa simples conversa, às vezes, com as partes, você resolve. E, veja bem, não preciso colocar gravata, não preciso nada. Desse jeito que eu estou aqui, eu posso chegar no lugar e conversar com as partes. Digo para as pessoas, pense, feche os olhos e pense dois minutos. Porque, muitas vezes, você quer discordar de uma coisa, mas no seu consciente, você tem a consciência que você está errado. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Nem sempre o violentador está fora de casa. O abuso sexual doméstico é praticado por pessoa conhecida, o que aumenta a chance da violência se repetir. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Quando as pessoas escutam falar em pedofilia, já pensam logo em crime. Mas a prática também é classificada pela Organização Mundial de Saúde como doença. Quando o pedófilo se envolve sexualmente com crianças e adolescentes, o crime cometido é o abuso sexual. E além do pedófilo, existe também a figura do abusador. Entenda agora a diferença entre o comportamento de cada um deles. Essa mãe que não quer mostrar o rosto viveu uma situação muito comum hoje em dia, mas difícil de aceitar. Ela flagrou fotos e vídeos da filha nua. Quando eu cliquei na última foto, eu deparei com um filme dela, se masturbando e falando coisas que me chocou totalmente. Uma coisa que eu nunca esperei encontrar com a minha filha. O mundo caiu em cima de mim, entendeu? Eu entrei em pânico. O assédio começou pelo bate-papo de um joguinho infantil instalado no tablet. Depois os homens adicionaram a criança nas redes sociais. A mãe conta que a menina, que na época tinha apenas 11 anos, nem sabia o que estava fazendo. Eu solicito a ela que se masturbasse, ela pergunta o que é isso. Aí ele fala assim, mas você não sabe o que é isso? Ela, não sei, sei, sei. Aí ele percebeu que realmente ela não sabia e explicou o que era. A menina começou a ficar horas na internet. A mãe nem percebeu que havia alguma coisa errada com a filha, quando descobriu que a menina conversava com quatro homens desconhecidos. Ela tentou se passar pela criança, mas eles desconfiaram. A mãe colocou a filha contra a parede. Ela confessou que estava sendo assediada. A mulher nem pensou duas vezes e procurou a polícia. Agora a menina está fazendo acompanhamento psicológico para superar o trauma. Rendimento caiu na escola, não passou de ano. Tentei recuperar, eu tive que pôr ela no outro colégio. O negócio dela era só internet. E obviamente, ela estava descobrindo o sexo antes da hora. A psicóloga vinha fazendo já o tratamento lá no ritmo que era necessário. E quando foi preciso de entrar na questão sexual, ela fugiu. E ela ficou agressiva, porque só o tempo que vai mudar ela para se abrir com a psicóloga. E a gente vai continuar com o tratamento, eu não vou abrir mão disso. Manter relação sexual com pessoas com menos de 14 anos é crime previsto tanto na Constituição Federal, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Outras práticas envolvendo menores também são punidas pela justiça. Basicamente, eles protegem toda e qualquer conduta que viole a dignidade sexual da criança de alguma forma. Por exemplo, inserir material pornográfico envolvendo criança e adolescente na mídia ou na internet, divulgar, disponibilizar o conteúdo que envolve criança e adolescente. São inúmeras condutas previstas no artigo 241 do ECA que visam proteger efetivamente a dignidade sexual dessas pessoas em estado peculiar de desenvolvimento. E foi exatamente isso que o STJ entendeu ao julgar o caso de um padrasto que se envolveu intimamente com a enteada de 13 anos ao discordar da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que absorveu o réu sob a alegação de que a menor concordou com a relação. Para o ministro, o relator Rogério Schetti, essa decisão acaba permitindo o sexo entre adultos e crianças e adolescentes. Além disso, o padrasto estava substituindo a figura paterna e, portanto, deveria zelar pela criança. Todos os ministros da sexta turma acompanharam o entendimento do relator e condenaram o homem pelo crime de atentado violento ao pudor. O adulto, homem ou mulher, que sente desejo sexual por crianças é chamado de pedófilo. No entanto, ter relação sexual ou ato libidinoso e até mesmo guardar fotos e vídeos envolvendo menores em atos sexuais é uma prática criminosa. Na medicina, a pedofilia é considerada um transtorno mental. Este psiquiatra explica que existem três tipos de pessoas que mantêm relação sexual com crianças. É importante separar o transtorno do ato criminoso. Porque uma pessoa pode cometer esse ato criminoso de ofensa sexual a crianças e adolescentes pré-púberes e não ter pedofilia. Outras pessoas podem ter a pedofilia e eles podem jamais cometer o ato. E nós temos aquelas pessoas que têm esse transtorno, são pedófilos e que em um determinado momento da vida não conseguem resistir o impulso e chegam a praticar o ato criminoso. A pedofilia é uma doença que não tem cura, mas tem controle. O tratamento é essencialmente psicoterapico, não é um tratamento medicamentoso, onde o indivíduo que tem esse transtorno vai poder trabalhar, tentar lidar com esse tipo de transtorno com o menor sofrimento psíquico e conseguir exercer um controle maior sobre ele. A maioria dos pedófilos são homens e o que facilita a ação deles é a dificuldade que temos para reconhecê-los, pois aparentam ser pessoas comuns com as quais podemos conviver socialmente sem notar nada de anormal nas atitudes. Este homem foi preso acusado de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos. Ele se passou por dedetizador e bateu na porta da casa. Quando a criança abriu, ele disse que era aniversário dele e queria um abraço. Inocente, a menina que estava sozinha o abraçou e acabou sendo abusada. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o homem saindo da residência. O delegado explica que casos como esse não são tão comuns. Geralmente, o abusador é alguém próximo à criança e os pais precisam ficar atentos às mudanças de comportamento. No caso de estupro de vulnerável, o que acontece é que a vítima desse tipo de crime costuma dar sinais. Se ela é uma criança muito agitada, ela pode se tornar uma criança muito quieta. Ela pode passar a urinar durante a noite. Os pais também devem ficar atentos ao corpo da criança, porque não é normal criança ter uma DST, por exemplo. Para denunciar casos de abuso sexual, basta ligar para o Disque Denúncia Nacional pelo número 100. A ligação é gratuita e o serviço funciona diariamente das 8 da manhã às 10 da noite, inclusive nos finais de semana e feriados. Depois de analisadas, as denúncias são encaminhadas aos órgãos de defesa em até 24 horas. A pessoa também pode procurar qualquer delegacia, o Conselho Tutelar ou a Vara da Infância. A denúncia também pode ser feita pelo e-mail disquedenuncia.gov.br. O delegado alerta que tem crescido o número de crimes pela internet, como o caso que mostramos no começo da reportagem. Os pais, primeiro, devem instruir os filhos, explicar os riscos da internet e dessa exposição. E devem fiscalizar, saber qual a página que eles estão entrando. Também deve evitar com que criança permaneça muitas horas na internet. E que evite também que elas façam uso, e os adolescentes também nesse aspecto, na internet durante a madrugada. Deve usar filtros também. Evitar que algumas páginas sejam acessadas. E sempre ficar de olho na criança e no adolescente. Por quê? Às vezes o pai está na sala e do lado a criança está acessando um site, está sendo aliciado por um pedófilo. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O depoimento sem dano é uma forma de facilitar o resgate da memória da criança ou do adolescente vítima de abuso sexual. O abuso sexual infantil rouba da criança o tempo de brincar, estudar, aprender e de viver. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você sabia que práticas simples podem garantir a sustentabilidade do meio ambiente, a qualidade de vida e ainda gerar muita economia? Hoje vamos mostrar quais são essas práticas e de que forma elas podem ser usadas no ambiente de trabalho e também em casa. Que tal uma pausa para o cafezinho? Muito além do hábito, o consumo de café no trabalho representa o momento de descontração e relaxamento. De acordo com especialistas, desde que consumido com moderação, o café traz diversos benefícios para a saúde. Contribui para afastar o sono, gera mais disposição e energia para o trabalho. Por isso, a maioria dos servidores do STJ tomam em média três xícaras como essa de café. Para servir todo mundo, são gastos por dia 150 quilos de pó de café. Dona Osita é uma das copeiras do STJ. Todos os dias, ela transforma o pó em um café quentinho. Basta alguém pedir. E como é que é? O telefone toca, como tocou agora? Sim. A gente vai e atende. Aí vem fazer o café para atender o pedido, né? Como é que é a questão da medida? O pó de café? O pó de café, a medida, são dois pacotes para 12 garrafas de café. E é feito na hora? É feito na hora. Ou seja, uma xícara, uma colher de pó de café. Essa é a receita dela. Depois que a senhora faz todo esse processo, o que a senhora faz com a borra de café? A gente deixa ela escorrer bastante, né? Vai fazendo os outros processos, lavando a louça, tudo. Quando termina, pega o café, a borra de café e joga ali, no balde. É um balde só para isso? É só para isso. São dois baldes. A borra do café é separada do lixo comum porque o material vai parar nos jardins do Tribunal Superior do Trabalho. Na área de compostagem do Tribunal, os jardineiros misturam a borra com palha, resto de frutas e um pouco de adubo. As duas toneladas de borra de café que chegam por mês do STJ são misturadas com outras duas que são descartadas pelo TST. Elas são usadas para adubar as árvores e as mudas de palmeiras. O café tem uma grande fonte de nitrogênio que compõe com os macro e micronutrientes que, ao jogarmos isso conjuntamente, você pode observar, olhando o jardim, que a melhora foi excelente. Por causa disso, o uso de agrotóxico nos jardins do TST diminuiu. Resultado, a grama está mais verde e as folhas das palmeiras estão mais firmes. No Superior Tribunal de Justiça trabalham cerca de 5 mil pessoas. É como uma pequena vila. Por mês, são produzidas 20 toneladas de lixo. Mas elas têm destino certo. Para isso, por todo o tribunal, há lixeiras como estas. A separação do lixo começa aqui, na verde, onde ficam os vidros. Na vermelha, os plásticos. Na azul, os papéis. E na amarela, os metais. Papel e garrafa plástica são os materiais mais descartados no tribunal. De janeiro a outubro de 2015, mais de 9 toneladas de documentos judiciais e cerca de 49 toneladas de documentos institucionais foram destinadas à reciclagem, depois de digitalizadas. Lembrando que o Decreto 5.940, de 2006, da Presidência da República determina a doação e não a venda de resíduos para cooperativas. Essa é uma das cooperativas de reciclagem em Brasília que recebe parte do material do tribunal. Ao longo de 2014, chegaram aqui 16 toneladas de plástico e 57 de papel. O material é despejado nestes silos. O lixo é separado mais uma vez e colocado em sacolas como estas. Daqui, seguem para a venda. O quilo do papel é vendido a 28 centavos. O papelão e o jornal, 15 centavos. A garrafinha de plástico é a que vale mais, um real. Mas para juntar um quilo desse material, haja a garrafinha. É muito leve. Nas mãos dos catadores, o lixo que vem do STJ vira fonte de renda. 36 famílias vivem da venda da reciclagem. Na divulgação das boas práticas, que a gente vê o poder que a sustentabilidade tem. Todo mundo quer fazer o bem, ser exemplo com as suas ações. E eu acho que o STJ tem todas as condições, por ser uma corte da dimensão que é, de replicar esse exemplo para os seus servidores e conseguir alcançar as metas do nosso plano com a participação de todos. Por causa das ações sustentáveis no STJ, os funcionários têm descartado as baterias de celulares antigos, eletrônicos inutilizados, até o óleo da cozinha que os servidores trazem de casa são misturados com os do restaurante e entregues à Caesb. A sustentabilidade também está na iluminação do tribunal. 27 mil lâmpadas comuns foram substituídas por lâmpadas de LED. Atualmente, todas as luzes são apagadas às 22 horas e só funcionam com sensores. A reestruturação feita no tribunal teve influência até na área externa da corte. E esse bem-estar é visível. E as pessoas começam a olhar e dizer, poxa, a pessoa está fazendo aquilo, legal, né? Talvez eu possa experimentar. Eu acho que essa rede vai consolidar essa nova consciência de pertencimento e esse novo cidadão ecológico comprometido com esse novo que a gente espera que aconteça. A gente vê mudança na postura até das copeiras que preparam café. De saber que aquilo ali tem alguma utilização. A borra de café tem uma utilização, que elas podem fazer isso em casa. É por isso que a copeira Osita fez questão de enviar a foto da muda que ela mesmo plantou em casa, com adubo feito com pote café. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri